Destaques pra gente. Oi, Biana. Boa noite. Boa noite, Leá. Boa noite a todos. No Nordeste Rural deste domingo, vamos mostrar a colheita de milho em Canindé. Tá chegando o mês das festas de Minas e o milho não pode faltar em muitas receitas. Vamos até Itaitinga mostrar a feira de animais e produtos da agricultura familiar. Essa é a primeira exposição, mas a ideia é que o evento faça parte do calendário cultural da cidade. Na receita, um suflê de caranguejo. O prato une duas tradições culinárias. A francesa com suflê e a nossa cearense com a deliciosa carne de caranguejo. Tudo isso domingo cedinho. Eu espero você depois da Santa Missa. Até lá.